Após polêmicas de abuso e exploração da filha, o canal da Bel volta com conteúdo macabro. O caso Bel, que causou revolta na web pela possível relação abusiva dos pais da adolescente, escreve um novo capítulo desta história que vem se tornando indigesta. Xinha, larga a filozinha! Sofia, pensa no bebê, Sofia! Larga ela! Olha, você não vai falar onde está o meu pai? Não vai, né? Então olha só o que eu vou fazer com você. Proteste a Ritinha, Sofia. Fica com a Sofia. Meu Deus, eu só choguei o palhaço lá embaixo. Será que ele morreu? Eu não sei. Eu não queria fazer isso. Eu só empurrei para ele ver que eu não tinha. Para quem não conhece o caso, o caso Bel trata-se de exploração do trabalho infantil, que foi levantado por internautas há meses. Francinete Pérez, a mãe de Bel, do canal Bel para Meninas no YouTube, tinha fechado os acessos dos internautas a todos os vídeos que tinha com a filha na plataforma, aproveitando para tirar também o material pertinente à Nina, a irmã caçula da família. Segundo informou o portal Universo, parceiro do UOL, recentemente, Francinete, ou Fran, como se intitula nos vídeos, se envolveu em perigosa polêmica com usuários do Twitter, levantando a hashtag Salve Bel para Meninas e acusando-a de cometer abusos contra a própria filha, registrando momentos de tristeza e dor da criança em vídeo, supostamente forçando-a a continuar gravando conteúdo contra a sua vontade. O canal tem, em média, 7 milhões de inscritos. Segundo expressão popular, os pais de Bel estariam tentando suprimir o desenvolvimento normal da idade da garota, obrigando-a a fazer vídeos como se continuasse eternamente sendo criancinha, para não interromperem sua fonte de renda, que vinha da imagem da garota. Bel, de 13 anos, seria a vítima de uma situação de abuso ilustrada pela Twittersfera. Por meio de prints de vídeos, há muitos removidos, como onde Fran aparece zombando da filha após esta vomitar à frente da câmera. Outros materiais envolvem exposição da menina em crise de choro, devido aos problemas de desempenho escolar e algumas outras produções para o TikTok, com linguagem igualmente questionável. A figura de pais que se utilizam dos filhos para ganhar fama, dinheiro e prestígio não é uma novidade. Judy Garland, Drew Barrymore, McCauley, Calcline, especialmente Michael Jackson, são exemplos de crianças prodígios que tiveram a infância sacrificada e sérios problemas sociais e psicológicos. Existe uma linha tênue entre o genuíno querer dos filhos em ser artista, youtuber ou influenciador digital e a compreensão de realmente sê-lo. As crianças querem sonhar, imaginar, brincar e não ficar horas e horas fingindo que brincam enquanto tem de repetir cenas e falas, mudarem figurino, parecerem felizes quando não estão. Existem crianças que querem, amam, como já conhecemos a história, mas é importante entender a diferença. Vou usar um exemplo pessoal. Minha sobrinha, desde os três anos, diz que quer ser youtuber, grava vídeos no celular da mãe e pede para ser youtuber. Então, dada a insistência, eu criei um canal para ela. Fomos gravar e ali percebi que ela não queria aquilo, que ela não tinha a mínima noção do que fosse, obviamente, repetir e repetir gravações. Nem mesmo eu, eu quis somente fazê-la feliz e por isso eu percebi que aquilo não seria legal para ela no momento, seria exaustivo, seria triste mesmo, sabe? No caso dela, então, ela grava seus vídeos, fala com as pessoas como quer, do jeito que quer, enquanto brinca em sua casa. Ela fala com seus seguidores, mas é quando, onde e como ela quer. Nada tem a ver com o trabalho. Eu não conseguiria. Assim, ela acha que está sendo youtuber, mesmo sem os vídeos serem publicados. Temos casos de crianças também como Angélica, Sandy Júnior, Maísa, que, ao meu ver, pareciam realmente querer aquilo. Prodígios e com uma maturidade avançada. Riscaria dizer que até ficariam doentes se parassem naquela época. Mas estes casos são raros. As coisas têm de ser orgânicas. Mas vemos nos jovens hoje a superficialidade de perfis que se multiplicam com milhões de seguidores cada, camuflados de ícones que não existem. Nada do que ali se encontra existe. Arriscaria dizer que muitos são o extremo oposto. Tem muita dor, angústia, vazio, abandono, carência e até mesmo depressão dando conselhos sobre como viver a vida. Com frases motivacionais. Apesar de que, neste último caso, faz até sentido, pois a depressão coloca nossa alma em carne viva. E por isso, a profundidade com que enxergam o mundo os faz muitas vezes com uma leitura muito mais nítida da alma humana. Mas voltando aos perfis maquiados e cheios de filtro, hoje as crianças se basearão neles. Os terão como exemplo de coisas que não existem, se não por trás de filtros. Nos tempos da TV ainda, era necessário alguma formação, não desmerecendo os influenciadores digitais, até porque, como disse, sei o quanto ralam. Mas a questão é, isso se tornar uma obsessão. Vemos jovens comprando seguidores, likes, comentários, gastando fortunas em produção, fotos, para ver se decolam, esquecendo-se que a influência está na originalidade do seu conteúdo. O perigo são os perfis com milhões de seguidores fakes, onde se olha e se percebe estatisticamente falando que seria impossível pessoa X ou Y ter aqueles milhões de seguidores, que na verdade não são influenciadores, apenas simulam ser, simulam seu universo ideal. E aí, crianças se espelham no nada e em coisa nenhuma. Aí está o perigo. Hoje em dia, a sociologia nomeia essa geração de crianças que está por vir como a geração dos inúteis. Toda criança diz que quer ser youtuber, como antes diziam querer ser artista. Só que não tem ideia alguma do que o ofício requer. Horas e horas de preparação e gravações diárias para um público tóxico, que não mede palavras e destilam das mais cruéis palavras, seja para quem for, simplesmente por querer lacrar em comentários, por terem tido um dia ruim ou por inveja. O lance é julgar. Muito pouco de crítica construtiva esclarecida é vista por aí, na verdade. A sociedade parece carente e, ainda que inconscientemente, tentam preencher o vazio de sua existência, nem sempre do modo saudável. Pelo contrário, os fazem liberando toxinas sobre pessoas e processos que sequer conhecem. Entram em um vídeo aleatório, por exemplo, e comentam ali o que querem, sem sequer saber onde estão, sem conhecer os canais onde estão. Conceito, nada. Vão e destroem covardemente os que se dedicam ao massacrante trabalho que é. Cada vez mais quem trabalha com a web sabe que os números precisam subir ou não cair. Esta é a pressão do algoritmo. Mas como faziam de modo velado antigamente, antes das redes sociais, faziam sobre artistas da TV. Mas ali o faziam pelas costas. Aqui não. Aqui entram na página da pessoa com arrogância e prepotência sobre o pretexto de estarem dando sua opinião. Uma hipocrisia cruel. Em um estudo publicado pelo jornal The Guardian, de 2019, diz que quem possui menos de 30 anos de idade e planeja casamento, filhos e netos, deve se preparar para essa informação. Até 2050, o mundo conhecerá uma nova classe de humanos, a dos inúteis. O estudo é de Yuvan Noa Harari, autor de Sapiens, que afirmou que muitos profissionais não serão mais empregáveis. O artigo original foi publicado no The Guardian, intitulado com o significado de uma vida em um mundo sem trabalho, onde o escritor comenta sobre uma nova classe de pessoas. São pessoas que não serão apenas desempregadas, mas que não serão empregáveis, diz o historiador. De acordo com o Harari, este grupo poderá acabar sendo alimentado por um sistema de renda básica universal. A grande questão, então, será como manter esses indivíduos satisfeitos e ocupados. As pessoas devem se envolver em atividades com algum propósito. Caso contrário, irão enlouquecer. Afinal, o que a classe inútil irá fazer o dia todo, finaliza o cientista. Voltando a Bel, não se sabe qual seria o intuito dos pais com este novo conceito do canal. Mas, sinceramente, na nossa opinião, não vai dar certo, não. O importante é que a menina seja acompanhada, mas mais importante que isso, é que a menina seja acompanhada por uma psicóloga do Conselho Tutelar responsável, e que tenham a certeza de que esta criança, que parece bem apática nos vídeos, não esteja sendo explorada indevidamente ou sofrendo chantagem emocional. É o que esperamos. Que o Ministério Público se atente e faça uma varredura online também. E crie leis adaptadas ao mundo virtual infantil também. Legenda Adriana Zanotto